Olá pessoal, eu gostaria de convidar vocês para o primeiro encontro Choosing Wisely Brasil, que acontecerá no dia 20 de outubro em Curitiba, dentro do segundo Congresso Brasileiro de Médicos Hospitalistas. Então de 19 a 22 em Curitiba haverá o Congresso Brasileiro de Médicos Hospitalistas e no dia 20, durante todo o período da tarde, haverá o simpósio Choosing Wisely, que é o primeiro encontro Choosing Wisely realizado no Brasil. Essa iniciativa de fazer esse encontro ocorreu por parte de pessoas que estão envolvidas com a iniciativa Choosing Wisely no Brasil. Choosing Wisely é uma forma, é uma proposta de uma reflexão a respeito do que é o pensamento sábio em Medicina. Nós sabemos que Medicina é uma área que sofre de muitos vieses cognitivos no momento que nós estamos tomando decisão. Além de vieses cognitivos, sofre também de vieses baseados em interesses. Então esses dois fenômenos muitas vezes nos distanciam da sabedoria ou da racionalidade. E a sabedoria nada mais é do que se basear em evidências científicas a respeito de nossas condutas no intuito de, em primeiro lugar, não fazer mal ao nosso cliente e, em segundo lugar, fazer bem. Em 2012, o American Board of Internal Medicine decidiu fazer uma iniciativa decorrente da percepção de que nos Estados Unidos havia um exagero de atitudes médicas fúteis e que tinha uma maior probabilidade de prejudicar o cliente do que de beneficiar o cliente. Portanto, eles se reuniram e criaram um termo muito inteligente chamado Choosing Wisely. Conversando com Daniel Wolfson, um dos criadores do Choosing Wisely, eu tive a curiosidade de perguntar como é que eles criaram um termo tão inteligente e tão cativante. E ele falou que foi por acaso, como muitas coisas boas na vida acontecem por acaso. Portanto, eles lançaram a iniciativa Choosing Wisely, que pedia de uma maneira livre, autônoma, para que cada sociedade especializasse, de especialidade, enumerasse cinco pontos, cinco itens de recomendação para não fazer, ou seja, o que nós não devemos fazer. O American Board of Internal Medicine deu total autonomia à sociedade de escolher o que recomendar para não fazer. Portanto, não era nada imposto. E hoje, se vocês entrarem no site de Choosing Wisely, americano, é o original, vocês vão ver lá que várias sociedades médicas têm as suas recomendações com as suas justificativas reflexivas. Choosing Wisely não é um guideline que proíbe pessoas de fazer coisas. Choosing Wisely é muito mais uma reflexão. E o processo pelo qual a gente passa, ao discutir esses pontos, ou ao construir esses pontos, cada um em seu país, em sua comunidade, é um processo reflexivo que nos faz aprimorar e nos faz mais sábios. Portanto, Choosing Wisely não é uma proibição do que não fazer, é uma reflexão do que talvez a gente deva fazer de uma maneira mais racional. Choosing Wisely foca em coisas que são feitas em excesso, porém são fúteis. Existe em medicina uma grande dissociação entre popularidade de uma conduta e benefício baseado em evidências dessa conduta. Muitas coisas populares não são benéficas. Servem para causar uma segurança perceptível, uma percepção de segurança, porém tem maior probabilidade de diminuir a segurança real do cliente. Quando se fala que não há indicação de screening de câncer de próstata ou screening de doença coronariana obstrutiva, essas situações, essas afirmações, são baseadas em evidência. E são condutas muito populares. E que se a gente reduzir ou racionalizar isso, nós estaremos tomando uma atitude em prol do nosso cliente, e não contra o nosso cliente. O Choosing Wisely recomenda o que não fazer. Ou recomenda pelo menos o que você deve pensar e refletir se você está fazendo demais. E essa iniciativa que começou nos Estados Unidos em 2012, se expandiu para o Canadá, está muito bem consolidado no Canadá. E hoje vários países do mundo estão aderindo. E a partir de 2015, o Choosing Wisely começa a chegar no Brasil. tendo essa iniciativa sendo implementada na Sociedade Brasileira de Cardiologia, na Sociedade de Medicina de Família, na Academia de Médicos Hospitalares. E essas pessoas que estão envolvidas com o Choosing Wisely, sob a liderança do Paulo Paim, que é o presidente desse evento, construíram esse simpósio, que é um simpósio muito interessante, onde nós vamos discutir desde os princípios científicos do Choosing Wisely até as dificuldades pelas que nós passamos e os caminhos e a troca de experiência de como implementar essa conduta. Portanto, eu espero ver vocês lá. É, de fato, um evento reflexivo, muito mais do que uma transmissão de conhecimento, é uma reflexão conjunta baseada em evidências. E eu tenho a convicção de que esse será um dos eventos mais especiais que nós já vivemos e é um marco do pensamento sábio na medicina brasileira. Esperamos vocês lá. Obrigado. Até mais.